Rapaziada, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui, coisa rápida Vídeo bem objetivo Como fazer um loop Usando o Ripper Beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui O passo a passo, coisa simples Se você tiver um instrumento aí e quiser fazer as suas bases Pra você treinar, pra você ouvir Ou até mesmo gravar um som aí Principalmente música eletrônica, muito bacana fazer Rap também, hip hop Vou mostrar pra vocês Vamos lá no computador, coisa rápida Primeira coisa A gente vai selecionar o tempo Você vai escolher o tempo que você quer que sua música Seja A minha aqui tá em 128 batidas por minuto E o compasso também é essencial Galera, o compasso meu aqui é 4x4 Mas você tem que ter noção De qual compasso você vai usar Na internet tem muito vídeo ensinando Como saber o compasso Galera, seleciona Esta ferramenta Ela tem que estar selecionada Pra que você faça uma seleção aqui Precisa Nas linhas de tempo aqui No compasso Porque senão aí o seu compasso vai sair fora do teu Você não vai conseguir Ter um loop bacana Metrônomo Selecionado Selecionado E vamos lá Vou fazer aqui no improviso Um som aqui Vamos ver o que vai sair É... Beleza Posicionei Vamos lá Vamos ver o que vai sair Galera Tempo aqui selecionado Música selecionada Beleza Então vamos lá Deixa eu testar aqui Beleza Então vamos lá Só o volume aqui Deixa eu ver o volume bacana Beleza Vamos lá Música 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 Beleza Vou mostrar pra vocês ali no vídeo Na tela Olha lá galera Quando chegou no final da seleção que eu fiz Aqui ó Aí ele começou uma outra trilha aqui Tá vendo Ele repetiu Então é o loop aqui A parte selecionada Quando chega no final dela Retorna pro início Então aqui você tem um loop Que vai ficar repetindo aqui Como base pra você Então agora eu vou gravar uma outra batida Selecionar uma segunda track E vou fazer um segundo som É... Baseado naquele primeiro Então nesse primeiro Vamos lá Segundo som Selecionar o áudio aqui O volume Beleza Vamos lá Opa Você tem que... É... Pode esquecer galera De selecionar A trilha maior Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Aqui ó Tá vendo? Aqui se eu selecionar a segunda parte Que já tava gravando Ele vai reproduzir Só esse trechinho aqui Então o ideal Selecionar a parte de cima Aperta a tecla W No Ripper Que é a tecla de atalho Pra voltar no início Da trilha Da trilha Então vamos lá Agora vai Aperta a tecla de atalho 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 Você viu que ele já voltou pro início Então é... A segunda trilha Tá gravada Vamos pra terceira batida Coisa rápida Pá Escolhi o som aqui Isso Vamos lá É... Isso Vamos lá Tchau Beleza, terceira trilha gravada, vamos para uma quarta trilha rapidinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, quarta trilha gravada, agora é só improvisar galera. Vou pôr um somzinho aqui e vou tocar, brincar aqui com o meu improviso. Tiro o metrônomo agora para vocês ouvirem. Agora é só o som. Tiro o metrônomo agora para vocês. 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 Se inscreva. Se inscreva. E é isso aí galera. Beleza? Espero que eu tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.